Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Ednalva e eu sou a coordenadora do curso de extensão em alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência sensorial 2, na modalidade AD. Eu sou uma mulher negra, tenho meus cabelos encaracolados na altura da orelha, eu estou usando uma leve maquiagem, estou com uma camisa da cor lilás e estou num ambiente em que ao fundo a parede é da cor branca. Hoje nós teremos a interpretação em libras das duas intérpretes, Ellen e Erika, e elas se alternarão na tela de 20 em 20 minutos. Nós já agradecemos a participação das nossas intérpretes. Bom, hoje nós nos encontramos aqui para a nossa aula inaugural dos dois cursos por meio dessa web conferência. Nesse ano nós ousamos mais um pouco, porque além da formação para professores de estudantes com deficiência sensorial ofertado no ano passado, estamos oferecendo também a formação para professores de estudantes com deficiência intelectual. No curso passado, no curso anterior, nós atingimos 500 cursistas, majoritariamente do Espírito Santo. Foi um curso regional. Neste ano, os dois cursos estão sendo ofertados em nível nacional para mil cursistas em cada um. Com essas considerações iniciais, então, nós queremos cumprimentar a cada convidado que está conosco, cada cursista, professor e professoras do curso, a equipe de coordenação, e queremos também agradecer aos tutores, às tutoras que vão nos acompanhar neste evento de hoje e ao longo dos seis meses do nosso curso. Devido ao ajuste na agenda dos nossos professores, o nosso protocolo hoje será um pouco diferente. Ao final, nós teremos, então, a palavra dos nossos parceiros que tornaram possível, então, a realização dos nossos cursos. O encontro de hoje contará com a participação dos professores que elaboraram as disciplinas deste módulo. E, então, para fazer a mediação deste momento, nós queremos convidar a professora Janaína Antunes, a nossa coordenadora do outro curso, que fará, então, as devidas apresentações. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Olá, boa noite. Como dito pela professora de Nalva, eu sou a Janaína Antunes, e estou na coordenação do curso de extensão e alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência intelectual da modalidade EAD. Sou uma mulher branca, de meia-idade, cabelos lisos e compridos, pintada com algumas mechas moiras e uso óculos. Estou usando o vestido azul, jeans claro. Estou em um quarto que está funcionando como um escritório durante a pandemia, que tem paredes brancas e sentada em uma cadeira de escritório. Atrás de mim há uma porta fechada e um guarda-roupas com uma porta espelhada. Bom, como historicizado e bem pontuado pela professora Nalva, os cursos de extensão realizados à distância, eles surgem com mais uma possibilidade de formação de profissionais de educação básica, que atuam especialmente, no nosso caso, na alfabetização de crianças com deficiência intelectual por meio da reflexão e discussão de textos. E aí, com isso, nós visamos ao desenvolvimento de práticas pedagógicas, político-pedagógicas, que respeitem as suas condições, as potencialidades, necessidades pedagógicas para um processo de ensino-aprendizagem mais justo e digno. Nossa equipe espera poder contribuir com esse processo. Estamos à disposição para que esse objetivo seja alcançado. Para isso, além de participarem ativamente das propostas do curso, dos dois cursos, pedimos que sempre nos procurem pelos canais de comunicação, seja o AVA ou por e-mails. Nós sabemos o quanto a rotina de um professor é ajutada, e por isso não desanimem. Estaremos à disposição para auxiliar durante todo o percurso para que vocês concluam os cursos com sucesso. Pensamos que esse sucesso também está muito relacionado com o estabelecimento de boas relações comunicativas com os seus tutores, coordenação e seus pares. E aí, mais uma vez, então, eu desejo boas-vindas a todos e um bom trabalho a todos nós nos próximos seis meses. Passo agora a apresentação da professora formadora, professora Fernanda Monteiro Barreto Camargo, para ouvirmos depois a sua palestra intitulada Educação à Distância, o que é isso? A professora Fernanda é pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em mediação em EAD, informática na educação, gestão escolar e liderança do terceiro setor. Professora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação do Centro de Educação da UFES. É vice-coordenadora do grupo de pesquisa Imagem, Tecnologia e Infâncias. Pesquisadora do Observatório da Formação de Professores de Artes na América Latina e membro do NUPES, o FSB. Desenvolve projetos nas áreas de formação de professores e culturas. Passo a palavra a Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. Boa noite. Boa noite, Anaína. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Sou a professora Fernanda Camargo. Eu sou uma mulher branca, com cabelos curtos e pretos, pintados de preto, na verdade, né? Estou com brinco longo, óculos de armação marrom, com uma blusa preta, com fone de ouvidos brancos, e atrás de mim eu tenho apenas uma parede branca. É com muita alegria que eu participo desse momento tão importante para todos nós da equipe, e para uma prática de educação inclusiva potente. Gostaria de iniciar minha fala dando boas-vindas aos mais de 2 mil inscritos nos cursos de extensão em alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência sensorial e do curso de extensão em alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência intelectual versão 2021-2022. Também dou as minhas boas-vindas a toda a equipe de coordenação, na pessoa da professora Ednalva Gutierrez e Janaína Antunes, a equipe de tutores de ambos os cursos, a professora Rosana Cipriano, representante do MEC, da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, ao professor Renato Rodrigues, para reitor de extensão, ao professor Reginaldo Célio Sobrinho, diretor do Centro de Educação, a qual faço parte, a professora Clonara Maria, professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leituras e Escrita NEPALES, e a professora Carla Francesca Kipena, que dividirá essa mesa comigo daqui a alguns minutos. Ao propor como tema para a nossa fala de hoje É a Dê o que é isso? Faço a partir de reflexões sobre os simulacros que temos vistos ao longo desses últimos anos, em especial nos dois últimos anos, período em que mais nos valemos das tecnologias para aproximar de centos, docentos e conteúdo, mas que de fato, apesar de parecerem que são, assim como uma antiga marca que se dizia parece, mas não é, parece é a Dê, mas não são. Sem me delongar nesse momento, inicio com um poema de Alberto Caieiro, um dos pseudônimos de Fernando Pessoa, um poema chamado Deste Modo ou Daquele Modo. E o poema diz o seguinte, procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecerme do modo de me lembrar que me ensinaram. E eu começo a minha fala com esse poema, porque isso me remete a um ano de 2018, quando tive meu primeiro contato com a EAD, ainda no antigo Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo, nos primeiros anos de formação em tutoria, porque eu fui tutora durante dez anos. E nessa época eu precisei desaprender muitas coisas que ao longo do meu processo de formação eu já vinha consolidada e construindo nesse processo de ensino-aprendizagem, ou porque eu achava melhor, ou porque eu achava que é assim que deveria ser feito. E eu via muitas coisas sobre a modalidade de educação à distância. Em dado momento, nesse processo de formação, a ideia chega de que nós precisávamos renovar todos os olhares para a educação, especialmente para a educação à distância, e para que ela fosse vista para além daquele senso comum que vigora normalmente nas nossas conversas entre amigos. Contudo, não feche os olhos para a necessidade de uma reflexão histórico-crítica sobre a precarização docente, na função do Estado de garantir o acesso à educação para toda a população. Também da mercantilização do ensino representada no âmbito da formação, por meio de um diálogo cada vez mais estreito, em que essa função é planejada por grandes grupos empresariais, e buscam assumir em alguns momentos a função de gestora dessa educação, mesmo estando no Estado. Mas ao contrário, em meio a tudo isso, proponho para a nossa mesa uma reflexão mais alargada da educação à distância, e principalmente sobre o que ela não é. Em meio a situação de pandemia do Covid-19, causada pelo coronavírus, que nem é tão novo, a problemática em ofertar aulas remotas tensionou uma discussão antes não posta, o que é educação à distância exatamente, qual a sua relação com o ensino remoto, e que tipo de educação nós estamos falando. Faço menção aqui, como eu sou das artes, eu tenho aqui nos ouvindo, alguns tutores, amigas e amigas que trabalharam comigo na tutoria do curso de artes, então elas vão entender muito bem do que eu estou falando. Faço menção à série A Traição das Imagens, de René Magritte, produzida lá nos anos de 1928 a 1929. Uma delas, que é a mais famosa, é isso não é um cachimbo. Magritte, com essa série, ele nos questionava realmente sobre aquilo que estava posto ali como imagem, que simulacro representava aquela imagem. Então, realmente, não era um cachimbo. Ninguém poderia filmar a tela pintada por ele. Então, por vezes, nós olhamos para o que nós estamos fazendo nesse período de pandemia e nós achamos que aquilo seja uma educação à distância. Sendo assim, muito do que foi vivido nesse período pandêmico passa longe de ser EAD. E, de certa forma, só serve para aumentar ainda mais o distanciamento entre o senso comum e o conceito dessa modalidade de ensino. Considerando que a educação superior é constituída por três pilares no ensino, pesquisa e extensão, nota-se a importância de se diferenciar a palavra educação da palavra ensino. Educação vai além do ensinar, envolvendo provisão de possibilidades de autoconhecimento e valores éticos, não sendo somente currículo, mas também uma formação de atitudes, segundo Marx e Oliveira, em 2016. Desta forma, fica clara a importância de não se resumir à atividade acadêmica superior, seja na modalidade presencial ou à distância, a um mero ensino. A denominação ensino à distância poderia ser interpretada como uma simplificação de uma política educacional já bastante definida e com financiamento e legislações próprias, capazes de promover a devida robustez a esta modalidade. A educação à distância, como modalidade educacional, diz respeito à mediação didática-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem que ocorrem com a utilização dos meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Do ponto de vista histórico, a EAD no Brasil pode ser relacionada ao início do século XIX. Entretanto, seu marco regulatório só ocorreu com a promulgação da LDB 9394-96, que em seu artigo 80 diz o poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Mohan, em 2007, diz que a educação aqui, a EAD, surge no contexto das inúmeras inovações tecnológicas oriundas da área da computação, informática, associadas às telecomunicações e que estas têm transformado a sociedade contemporânea. Essas inovações produzem alterações profundas nas relações interpessoais em todos os níveis e aspectos, as quais imprimem um novo ritmo aos relacionamentos humanos. Logo, pensar no que é isto, EAD, implica em uma reflexão potente sobre os papéis envolvidos no processo desta modalidade, nos tempos, nos modos, nos saberes-fazeres, nos fundamentos filosóficos. E na tentativa de responder o que é isso, elenco aqui três questões importantes para a reflexão de hoje. A EAD não se faz com uma transposição de sujeitos e práticas pedagógicas. Não se trata de trabalharmos com a mesma forma de pensar o ensino, usando muitas vezes práticas bancárias, conforme segundo Freire, onde o professor, dentro de todos os saberes, tem o domínio da disciplina. assim como as práticas reprodutivistas, cadernos de planejamento muitas vezes obsoletos, entre outras. Em O Mestre Ignorante, Rancière nos conta a história de Joseph Jacotot, um educador francês atuante no século XVIII e XIX e o seu método de ensino universal. Tal como, sistematizado por Jacotot, prevê que todo homem é capaz de instruir-se a si mesmo, passando para isso, que se emancipe intelectualmente. Emancipar-se significa entender que há em todas as pessoas uma igualdade de inteligência, além de acreditar que toda e qualquer produção artística e intelectual humana pode ser compreendida por qualquer pessoa, sem a necessidade, às vezes, de explicação para além do seu próprio conteúdo. Os professores tradicionais, aqueles que estavam surgindo aos montes com a institucionalização da pedagogia, não fariam mais do que repetir os conteúdos que poderiam ser dominados pelos aprendizes, diretamente, sem a necessidade de editar o intermédio. Outra questão é que a EAD se faz com um planejamento reflexivo, dialético e multidisciplinar. Para se fazer a EAD é necessário um planejamento reflexivo, onde, desde o construir de matemática, a seleção de avaliações necessita contemplar as diversidades multiculturais. Não cabe a EAD uma aula preparada no dia anterior e nem mesmo, quem sabe, na semana anterior. Existe uma proposta na modalidade de EAD. Da mesma forma, tal planejamento. A atividade humana é composta das diversas totalidades de abrangência distinta, sendo a história o nível mais amplo dessa totalização dialética. Logo, consciência dialética é o que nos permite a transformação do todo a partir das partes. A educação parte do princípio de que a leitura da realidade é composta de pelo menos dois conceitos contraditórios. Assim, o planejamento em EAD só se faz a partir deste conceito. E um terceiro momento de reflexão, a EAD é uma modalidade da LDB dentro da universidade pública também. Está vinculada à praxis. Na modalidade, nas modalidades, assim como presencial ou à distância, por meio de metodologias adequadas à construção do conhecimento científico, as universidades promovem a formação de profissionais que ocupam os mercados de trabalho, ocupam as escolas, o sistema de saúde e possibilitam saúde, educação, segurança, garantindo um bom funcionamento para esses setores. É na universidade pública que desenvolvemos pesquisas de ponta que nos garantem, sobretudo, a proposição de novas tecnologias para visão tentando melhorar as experiências humanas. A universidade pública na modalidade EAD também faz extensão e atua no importante papel social, e tem um importante papel social. O trabalho desenvolvido nas universidades públicas brasileiras, quer na modalidade presencial ou à distância, é um trabalho sério, embasado cientificamente, sustentado por muito estudo, pesquisa e esforço de seus membros. Duvidar de sua excelência e contribuição social, reduzindo sua imagem ao senso comum, é um desrespeito ao papel docente e às mais de 144 universidades públicas brasileiras que atuam na modalidade de ensino à distância e que se dispõem a pensar arduamente sobre a EAD, dispensando esforços na construção do conhecimento científico, objetivando dias melhores. Mais do que lutar, devemos resistir pela universidade pública, laica, gratuita e de qualidade para todos. Concluo esta fala, breve fala, novamente com um poema de Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Abraço a todos e todas, que tenhamos bons diálogos nessa noite. Obrigada, Janaína. Nós te agradecemos, Fernanda, pelas reflexões, esse momento inicial aqui do nosso curso, dessa aula laboral, agradecemos pelas contribuições. A seguir, eu convido a professora Francesca, professora Carla Francesca Pena, é licenciada em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em engenharia de mídias para educação pelo Programa Europeu Erasmus Mundus, habilitada pela Université de Poitiers, França, além de trabalho e pesquisa à educação à distância, suborquismo, feminismo, técnica e humanização. seja bem-vinda, Francesca, com você falar. Obrigada, gente. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e dar as boas-vindas para esses 2 mil alunos que estão chegando. Realmente, é um prazer enorme, entusiasmante, poder participar de um projeto tão grande que vai levar conteúdos tão necessários e estabelecer trocas com tantas pessoas. E eu queria agradecer também a professora Fernanda, professora Nalva, Eric Clare, a toda a equipe de secretaria da ProEx, equipe de vídeo, suporte técnico e todos os atores que estão trabalhando aqui intensamente para que isso possa acontecer agora. e eu queria falar um pouquinho também sobre a minha entrada no EAD, porque a Fernanda falou sobre essa mudança de posição, tanto na maneira de ensinar como de aprender que o EAD traz. e isso foi uma das coisas que mais me entusiasmou quando eu comecei a trabalhar com a EAD, porque imagina a possibilidade de poder acessar conhecimentos a partir de um lastro universitário e em qualquer lugar promover essa interiorização e democratização do conhecimento. então isso para mim foi a grande paixão. A segunda paixão foi o desafio da minha profissão de tentar tornar esses conhecimentos mais acessíveis, obviamente que sem perder o rigor acadêmico, tantas vezes científico ou filosófico, mas desse desafio de fazer essa mediação por meio da tecnologia e fazer ainda uma mediação humanizada. Nessa pandemia a gente teve a oportunidade de se comunicar, de viver no virtual e a gente sabe que falta pedaços, falta corpo, às vezes falta imagem, às vezes falta a presença, mas que também é possível estabelecer relações reais, concretas, mediações profundas de conhecimento, os conhecimentos eles acontecem por mediações, um livro é uma mediação tecnológica também, tudo isso está perpassando a EAD e eu criei um módulo introdutório de apenas 10 horas, então é a introdução nesse mundo do AVA, para quem nunca participou, é uma plataforma bem intuitiva também, coisas que principalmente nessa pandemia todo mundo teve que se deparar com uma live, com uma web conferência, com um trabalho online, ou com conversas e esse é o momento para a gente amadurecer ainda mais essa vivência que eu nem chamo de artificial, eu acho que ela é real, ela pode não ter todas as dimensões do presencial e foi nesse intuito que eu criei esse módulo introdutório numa tentativa da gente conseguir criar essa rede, nós somos várias pessoas aqui juntas dentro de um mesmo objetivo, a Fernanda apresentou, o Jacotô e o Hansel também falam brevemente disso no meu módulo introdutório, de que nós todos estamos estudando juntos, tem toda uma equipe aqui por trás trabalhando, trabalhando o final de semana todo juntos nesse objetivo, então estamos todos juntos, estamos todos aprendendo e é sobre isso a educação à distância, né, existe uma mediação tecnológica, mas existe sempre um humano também por detrás dessa mediação, né, nós estamos aqui, então é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho e eu acho que eu vou abrir um pouco a minha tela para que vocês já possam ver como que está a minha disciplina lá no módulo e eu vou comentar um pouquinho cada tópico, né, peraí, deixa eu só compartilhar aqui, é, é, então aqui eu estou mostrando especificamente, né, o curso, né, de alfabetização e produção de material para estudantes com deficiência intelectual, mas sabendo, né, que estamos dando, estamos fazendo essa live para os dois cursos, né, de deficiência sensorial e de deficiência intelectual. O que que a gente estava pensando quando eu conversei com a Nalva e com a Queca sobre esse pequeno módulo introdutório? Um, que vocês tivessem ferramentas, né, de pesquisa para conseguir transitar dentro da sala, das atividades, né, e tivessem um material para que vocês conseguissem com autonomia também buscar as respostas, né, as dúvidas que vão chegando. Então, nesse primeiro item aqui, que eu estou passando o mouse, eu criei um fórum de perguntas frequentes. Esse fórum é para que vocês possam participar durante o curso inteiro, né, eu penso que eu e o João, que é o nosso suporte técnico, vamos estar respondendo a essas perguntas. Por que que é interessante criar um fórum de perguntas frequentes? Eu não sei se vocês já frequentaram fóruns de perguntas frequentes na internet, quando estão pesquisando algum assunto, chegam a um fórum. Às vezes, a sua dúvida já é a do outro aluno, então, essa pergunta já apareceu, né, e de repente você mesmo pode participar lá a partir da dúvida de um colega ou alguma coisa que você aprimorou e descobriu, né, então, nós vamos estar respondendo, né, esses fóruns, esse fórum de perguntas frequentes, eu e o João, e à medida também que forem surgindo dúvidas, nós vamos estar acrescentando também nesse itemzinho aqui, tutoriais rápidos, o que a gente for vendo que vai ser a demanda de vocês nessas salas de aula. Esse fórum aqui, ele é bem específico, por quê? É um fórum que eu fiz onde não tem grupos separados, então, pensem, vocês são mil alunos dentro de uma sala, todos vão ver, todos, então, eu peço, né, que nesse fórum o aluno crie o tópico, seja bem objetivo, se começar a aparecer perguntas repetidas, eu vou mediar esse fórum, eu vou direcionar o aluno à resposta que já foi colocada, para que a gente possa ter uma organização nesse fórum, pensando sempre na logística de tantas pessoas dentro de uma mesma sala de aula. Gente, eu lembrei, agora que eu não fiz a descrição minha, acho que eu vou fazer minha descrição, o que vocês acham? Eu sou uma mulher branca, estou com cabelo preso, uso uma roupa verde, escura, florida, atrás de mim tem uma parede branca com metade de uma obra que tem aqui na minha casa. interrompemos interrompemos a explicação para voltar para as salas de aula. Vamos lá. Aqui, eu botei uma lição, uma lição nada mais é que telas, que você vai seguindo ali do lado, aí pode aparecer uma leitura ou uma perguntinha para você responder sobre organização e etiqueta na sala virtual. Logo abaixo, a gente tem uma pequena leitura, tá? Eu sei que o módulo é de uma semana, então eu fiz um compilado, eu fiz uma curadoria de trechos do livro Metodologia EAD da professora Cláudia Murca, que é da Universidade Federal do Espírito Santo também, que faz uma breve reflexão sobre a EAD, O Mestre Ignorante e Paulo Freire. Então, para poder dar uma contextualizada nessas questões que a Fernanda inclusive tocou, de que o aluno EAD é um aluno que ele precisa ter uma certa autonomia, ele precisa aprender, ele precisa desejar a busca do conhecimento dele, estabelecer uma rotina de organização, porque não está sobre a mesma lógica do presencial, onde as coisas estão mais estabelecidas, em horário, na questão da transmissão do professor, mas isso também, gente, não significa que vocês estão sozinhos, né? Então, nesse módulo eu também criei esse fórum que eu estou chamando de fórum avaliativo Vamos Nos Conhecer, que na maior parte das vezes, é só uma apresentação, mas eu considero ela tão importante para que a gente consiga trabalhar em rede, para que a gente consiga humanizar esse estudo, que a gente se apresente, né? Então, por exemplo, tem um questionáriozinho aqui, onde eu estou passando, que é referente à leitura. Isso aqui não vai ser avaliativo, eu gostaria que vocês fizessem, são quatro perguntas apenas, né? Então, vocês podem ir bem tranquilos para responder esse questionário, mas para testar mesmo a leitura e fixar, né? Algumas discussões que a gente está querendo colocar. Nesse fórum Vamos Nos Conhecer, eu queria dar uma orientação para vocês também, né? Por causa dessa logística da sala virtual, nós vamos pedir que os alunos participem dentro do tópico do tutor. Para o tutor, eu estou pedindo a mesma coisa do que eu vou pedir para vocês, que é gravar um vídeo, se não der para gravar um vídeo, gravar um áudio. Se não der para gravar um áudio, escrever. Mas quem for escrever, não for gravar nem vídeo e nem áudio, eu gostaria que desse uma justificativa para a gente indicando quais foram os problemas, quais foram os empecilhos, né? Porque eu sei que, por exemplo, às vezes a pessoa, o aluno, ele não tem um celular que ele consegue gravar um vídeo, né? Ou, às vezes, ele não tem, ele está acessando o curso pelo celular no 4G e ele não consegue, por exemplo, subir um vídeo. Então, eu queria já falar para vocês desde o início, né? A tarefa ideal seria quem tem condição de ter todos os recursos para fazer. Gravar um vídeo, se apresentando, eu boto dentro do fórum questões, assim, perguntas norteadoras, né? Para que vocês possam se apresentar e os tutores também, para que a gente consiga aproximar todo mundo. E se você for fazer isso, por exemplo, se você conseguir executar o vídeo, numa atividade, você já vai participar de um fórum, gravar um vídeo, subir ele em alguma plataforma de vídeo, estou indicando o YouTube porque é a mais popular, e colocar o link ali para poder se apresentar. Se você não consegue fazer isso, eu sei que muita gente realmente, não é porque não quer, porque não tem os recursos necessários. Pode ser um áudio. O que a gente conseguir colocar de presença dentro dessa sala, além da escrita, que é o que é mais comum, a gente vai gostar muito, porque nós precisamos tentar transpor o máximo de barreiras possíveis, né? Nós queremos também que vocês sejam próximos dos tutores de vocês para que vocês possam realmente viver essa mediação e essa construção de conhecimento em conjunto, né? Porque os tutores estão estudando junto com você, então, se vocês estiverem próximos, estabelecendo uma relação em rede com seus colegas, com os tutores, vai ser muito mais fácil de concluir esse curso, né? nós estamos pensando em atividades objetivas, né? E estamos pensando especificamente para esse pequeno módulo aqui introdutório de ambientação no EAD e na sala virtual, que ele seja esse módulo vivo, né? Porque na medida em que vocês forem perguntando, lembrando que as perguntas aqui, nas perguntas frequentes é em relativos a atividades, a sala, a dúvidas dentro da sala virtual. Nesses tutoriais aqui também nós temos o e-mail, mas se a gente conseguir construir esse ambiente, eu creio que todos seremos beneficiados, né? E quero também que esses tutoriais aqui vão crescendo porque quero conhecer as demandas de vocês. Estamos com uma equipe maior do que a da edição passada, estamos com possibilidades de estar acompanhando vocês com suporte técnico e com toda a empolgação necessária para poder viver essa rede com essas duas mil pessoas que estão dispostas aqui a fazer essa caminhada com a gente. eu vou encerrando também a minha fala, mas não a minha presença, mesmo que virtual, estamos juntos nessa caminhada e esperamos vocês. Eu gostaria também de deixar um comunicado da coordenação de que vocês vão estar com a sala virtual disponível na quarta-feira. Hoje nós estamos começando com a aula inaugural e na quarta-feira a sala virtual estará disponível para vocês. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e até breve. Boa noite, boa noite a todos, a todas, os tutores. Obrigada, professora Carla Francesca. Eu sou professora Mônica Médici, obrigada Janaína e Nalva por me convidar a participar desse curso tão importante para a formação dos professores. Vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher branca, loira, com os olhos claros, estou usando uma blusa laranja, um cordão dourado, ao fundo tem uma parede branca e um jarro com flores. Agradeço muito as palestrantes e agora nós vamos passar a palavra para os nossos convidados. Inicialmente, convido a professora Wanda Romeu, representante do MEC, integrante da equipe de coordenação geral de currículo, metodologia, material didático e tecnologias assistivas, da diretoria de educação especial, da secretaria de modalidades especializadas de educação, da secretaria de modalidades especializadas de educação. Boa noite, professora Wanda. Boa noite, boa noite a todos. Bom, eu queria, agora é a minha fala, eu queria agradecer a todos, fazer uma pequena audiodescrição, uma breve audiodescrição, sou uma mulher morena, eu tenho os cabelos que se estendem até abaixo dos ombros, eles têm luzes, estou usando uma blusa preta, estou com óculos e atrás de mim tem uma porta de vidro e uma janela. Bom, como eu fui apresentada, eu me chamo Wanda Rocha, eu sou coordenadora do Ministério da Educação e eu trago aqui os cumprimentos da nossa secretária de modalidades especializadas da educação, professora Hilda Peliz, da nossa diretora de educação especial, Nidia Sá, e da nossa coordenadora, professora Rosana Cipriano, que no momento não pôde participar, ela está numa agenda fora de Brasília, mas aqui eu quero deixar os cumprimentos dela, né? Quero dizer que o MEC é um prazer para a gente estar aqui participando desse início desse curso, nós acompanhamos aí a execução do curso, né? Elaboração junto com as professoras e sabemos que é um desafio, né? Nós temos vivido esses desafios nos últimos anos, né? Primeiro, nós tivemos que enfrentar esses desafios que foi a pandemia, né? E a cada dia esse trabalho pedagógico ele tem exigido dos professores novas estratégias e propostas curriculares para construir o processo de ensino-aprendizagem de forma a atender essa diversidade apresentada pelos alunos público-alvo da educação especial, né? É clara a necessidade de investimento na educação continuada dos professores para esses estudantes, para esses estudantes. E o MEC realiza, em parceria com essas universidades, né? As universidades federais, institutos federais de ensino superior, esses cursos de formação continuada que é voltada para a formação de professores da educação básica e especial que atua na sala no atendimento educacional especializado na educação especial. Hoje nós temos a realidade de que 1 milhão, 250 mil estudantes da educação especial no país, sendo que desses 13, 38%, cerca de, acho que, 500 mil estudantes, isso, eles são atendidos pelo AE. Com esse cenário, ainda há mais de 40 mil professores sem formação específica nessa área. E a Rede Nacional de Formação de Profissionais da Educação, que tem por objetivo promover a formação continuada para professores da educação básica, como eu já falei, no âmbito da Semesp, tenta suprir essa necessidade de atendimento educacional especializado a esses estudantes. O Ministério da Educação, ele financia esses cursos por meio da RENAFOR, né? A formação continuada de professores e profissionais de educação que trabalham com a educação especial é uma ação fundamental nesse processo de escolarização desses estudantes da educação especial. O MEC procura, desde 2020, eu vou trazer alguns dados para vocês, da formação, no ano de 2020, nove instituições federais de ensino ofertaram 10 mil vagas por meio de 14 cursos de formação continuada a esses professores de educação especial. A UFES já, desde 2020, oferta curso pela RENAFOR. Agora, em 2021, até o momento, nós temos 14 instituições federais de ensino que estão realizando 24 cursos de formação para, com vista a ofertar 15 mil 125 vagas, 125 mil vagas. A Semesp, ela agradece, especialmente a UFES, pela parceria, pelos intensos, sérios, importantes trabalhos. Nós acompanhamos todo esse processo, nós sabemos que é um processo muito burocrático, mas, assim, eu quero parabenizar vocês pela dedicação, pelo empenho, o curso está acontecendo, assim, pelo esforço de vocês também, e nós queremos dizer que nós estaremos aqui para apoiá-los no que for preciso, podem contar conosco. Nós queremos parabenizar todos os cursistas e pedir para que vocês aproveitem o máximo desse curso, é uma oportunidade ímpar estar participando, né? Muitos professores gostariam de participar, nós sabemos que a procura foi grande e que vocês conseguiram suprir todas essas vagas e nós esperamos que todos desfrutem desse curso e aproveitem e possam aplicar, né? Para contribuir com a educação brasileira. Obrigada, professora Wanda, pela sua presença, pelas suas palavras, pela parceria, né? na realização deste curso e agora eu convido o professor Renato Rodrigues Neto, aqui representado pela professora Janaína. O professor Renato é pró-reitor de extensão, graduado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Química pela mesma universidade, doutor em Oceanografia Química pela Universidade de Liverpool e pós-doutor em Geoquímica Orgânica. Atualmente é professora associada três da Universidade Federal do Espírito Santo. Passo, então, a palavra para a Janaína, que está aqui representando o professor. Boa noite, Janaína. Boa noite, novamente. Bom, como professora do Centro de Educação Infantil Criarte, vinculada ao Centro de Educação e atualmente em exercício na ProEx, o nosso pró-reitor de extensão, o professor Renato, né? Pediu que eu representasse porque esta semana está acontecendo a nona semana, nona jornada de extensão e cultura na URSS. E ele, nesse momento, está coordenando uma mesa, né? Que trata dos oceanos, enfim, uma mesa bastante interessante, mas, então, por isso ele pediu que eu representasse, né? Bom, vale lembrar, né, para nós que a ProEx cabe planejar, coordenar, executar atividades extensionistas, né? Da universidade, né? E fomentar convênios, parcerias, para viabilizar projetos para a interação universitária com a comunidade, né? E com isso, busca ampliar a relação da URSS com a sociedade, que é o objetivo maior da extensão, né? Com desenvolvimento de processos educativos, culturais, científicos, que são articulados com o ensino e com a pesquisa. Assim, esses cursos, né, que nós estamos iniciando hoje, são mais uma possibilidade de nós ampliarmos e fortalecermos a extensão na universidade e nós darmos o retorno para a sociedade, nesse caso, no âmbito da formação de professores. Então, a gente deseja que vocês aproveitem a oportunidade de estarem aqui conosco. Obrigada. Obrigada, professora Janaína, pela brilhante representação do professor Renato. E, para finalizar, eu convido o professor Reginaldo Célio Sobrinho. Ele é graduado em pedagogia, mestre e doutor em educação pela mesma universidade, pós-doutor, mestre e doutor, ele é graduado em pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutor em educação pela mesma universidade e pós-doutor em educação pela Universidade Federal da Grande Dourado. Professor associado do Departamento de Educação, Política e Sociedade, e atualmente é diretor do Centro de Educação da UFES. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Agora sim, boa noite, Mônica, obrigado pela acolhida, obrigado pela organização. Bom, boa noite a todos, eu sou um homem cis, sou moreno, tenho barba, bigode, tenho cabelos bastante baixos, careca, na verdade, raspei recentemente, uso uma camisa cinza, também estou usando óculos, a minha imagem está sendo transmitida a partir dos ombros, ao fundo eu tenho um ambiente doméstico com uma pequena estante de livros e cortinas claras, o meu sinal de libras é um R que vai da esquerda para a direita, eu queria saudar a colega que está fazendo a interpretação, a Ellen, muito obrigado pelo seu trabalho, tornar o nosso espaço inclusivo, acessível às pessoas surdas e cumprimentar também o seu colega que agora eu não me recordo o nome, mas muito importante o trabalho dos intérpretes nos nossos eventos. Saudamos os colegas que compõem essa mesa, especialmente a professora Wanda, a professora Fernanda, a professora Mônica que me antecederam, a professora Janaína, a professora que ainda não apareceu aqui na mesa, mas está aí nos bastidores, colaborando na organização do evento, a professora Nalva. Queria agradecer o convite para estar nesse momento que marca o início de um curso de extensão em alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência sensorial. É a segunda etapa desse curso e do curso também de extensão em alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência intelectual. Parabenizamos muito a equipe organizadora, me parece basicamente, os colegas do Nepal, do nosso núcleo de alfabetização aqui do Centro de Educação, e ao mesmo tempo eu queria registrar aqui a nossa aproximação pessoal e profissional aos objetivos desse curso, dos dois cursos, na verdade, e do tema que os envolve, as práticas pedagógicas. E as práticas pedagógicas no campo da educação especial. As práticas pedagógicas e, particularmente, a produção de materiais e de recursos pedagógicos pelos próprios docentes, pelas próprias docentes, tem se revelado para nós como uma grande necessidade. As pesquisas que nós temos desenvolvido por meio do programa de pós-graduação têm nos mostrado isso, a importância de os professores, de os próprios docentes, integrarem a dinâmica de produção de seus materiais. Exatamente porque produzir materiais é projetar ações, é projetar o desenvolvimento desses estudantes. Quer dizer, se você produz material quando você tem um projeto a ser feito, você tem uma projeção, você tem um desejo a ser concretizado, você tem uma expectativa sobre o outro. Nesse caso, são os nossos estudantes do campo da educação especial. Produzir materiais pedagógicos pedagógicos é reconhecerem em nós essa capacidade e essa potência. Produzir materiais é perceber que estamos no caminho, que somos profissionais que se movimentam e que se mobilizam no processo de ensinar e de aprender. Produz material quem não quer ficar à toa, quem não quer ficar parado, quem não suporta ver o outro sem aprender e quer criar formas de fazer chegar essa comunicação e essa aprendizagem. Produz materiais aqueles que sabem, eles conhecem. Produz materiais aqueles que depositam nos estudantes outras trajetórias formativas, outros modos de aprender. Por isso que a gente cria materiais, porque a gente quer ensinar de outro jeito. Portanto, nós produzimos materiais para que eles possam aprender, porque nós acreditamos que eles são capazes de aprender e que a aprendizagem é um movimento que narra a vida e a realização humana. Então, nós produzimos materiais também porque nós esperamos que os nossos estudantes se realizem como seres humanos atinjam sua realização humana. Somente quem tem expectativa positiva sobre o desenvolvimento do outro é que toma o seu tempo para cuidar da produção de materiais e de recursos. É curioso, né, pessoal, pensar assim, né? E os nossos materiais são únicos, quase exclusivos. Muitos deles seguem, muitos deles, desculpa, sequer podem ser usados pelos outros. os nossos materiais não se convertem em receita. Mesmo a gente tentando fazer deles algumas receitas para os nossos colegas, para ajudar, é porque neles, nesses materiais, tem o nosso afeto, tem a nossa sensibilidade, nossa sensibilidade capturada e enredada na produção que fazemos conjuntamente, nós e os nossos estudantes. Eu estou falando essas coisas para vocês, eu acabei registrando para não me perder, de intenso de trabalho, mas também por um motivo muito especial. Eu fui professor da educação básica por 20 anos e eu sou formado, a minha habilitação pela Universidade Federal do Espírito Santo é em educação especial. E hoje eu sou pesquisador também do campo da educação especial com estudos comparados internacionais, nacionais, e a gente tem visto e vivido esse movimento de aproximação aos professores e a grande necessidade que nós temos de produzir os nossos materiais. Mas quando eu falo de produção de material desse jeito que eu estou falando para vocês, não são só palavras, nem só uma retórica, isso tem a ver muito com a minha prática de professor por 20 anos em salas de educação básica com crianças de segunda, na minha época, segunda, terceira e quarta série. Eu saí da educação básica para o magistério superior. Então, há aqui para mim um misto de celebração, de felicitação e de muito, muito agradecimento. Muito obrigado a vocês, a cada uma das professoras, a cada um dos professores, muito obrigado porque vocês não desistiram. Obrigado porque vocês seguem conosco apostando todos os dias em condições melhores de ensinar e de aprender. É por isso que a gente produz material. E olha gente que eu produzi material em vocês também, vocês devem ter história para contar sobre materiais pedagógicos. Em dias melhores nós apostamos, nós apostamos em dias mais favoráveis à realização humana por meio do conhecimento. é isso que nos motiva, é isso que nos mobiliza. Essa ação, esse estar aqui, evidencia o compromisso que vocês têm, o compromisso ético com a produção de conhecimento. Num curso de extensão se produz conhecimento, nós sabemos disso. Produzindo materiais e recursos, produzindo formas de resistências também. Produzimos e apontamos alternativas, impulsionamos a construção de outros modos de fazer existir o direito à educação. Isso tudo a gente vivencia como professor da educação básica. Eu tenho certeza que vocês vivenciam isso. Eu vivenciei na minha trajetória formativa e na minha trajetória profissional também. Portanto, eu queria encerrar parabenizando e agradecendo muito às professoras, doutora Janaína Silva Costa Antunes, para não errar seu nome, Janaína, e também a professora doutora Ednalva Gutierre Rodrigues, que coordena esses dois cursos e que também nos representam o Centro de Educação nesse movimento de produção política e teórica. Nós esperamos o melhor proveito possível das discussões, dos estudos que este curso vai nos proporcionar. Eu saúdo e desejo um ótimo curso para todos vocês e muitas trocas de experiência, muitas trocas de ideias. E reafirmando aqui com vocês a nossa parceria. Acho que nem dá para falar de parceria em se tratando das nossas colegas do NEPARES que coordena esse curso. Se trata de falar de nós mesmos, somos nós mesmos o tempo inteiro, o Centro de Educação junto com vocês, no apoio do que vocês necessitarem e nos momentos que vocês necessitarem e considerarem que seja importante a nossa participação. Um grande abraço para todos vocês e um desejo de que vocês possam aproveitar o máximo possível esse movimento formativo que iniciamos hoje. muito obrigada, professor Reinaldo, pelas ricas palavras, obrigada pela parceria constante, podemos contar com o Centro de Educação. Queremos também aqui deixar registrados nossos agradecimentos pela colaboração do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrito do Espírito Santo, NEPARES, coordenado pela professora Cleonada Schwarz, também nos apoiando nessa realização deste curso. Já caminhando para a finalização desta aula inaugural, eu convido, eu vou passar a palavra para a professora Nalva, que ainda vai fazer algumas colocações importantes. Professora Nalva. Então, que coisa maravilhosa, não é? Que dia, que noite especial. Eu estou aqui participando, ouvindo, e emocionada, porque nós estamos hoje começando mesmo um projeto, um projeto de formação de professores. Isso é muito bom, não é pouca coisa, em termos de educação, em termos de Brasil. E todas as palavras que nós ouvimos hoje foram palavras mesmo de muita esperança, de que nós realmente teremos aí um caminho de seis meses, mais um caminho em que nós teremos muito aprendizado e muitas trocas. Antes de encerrarmos, então, porque hoje a nossa live foi planejada dessa forma, eu quero, então, trazer algumas informações. Hoje é a nossa aula inaugural, não é? e o acesso dos cursistas ao AVA vai acontecer na próxima quarta-feira, não é? E por que vai acontecer na próxima quarta-feira? Porque nós ainda estamos organizando o cadastro, nós tivemos uma procura grande, mas também tivemos que estender o calendário de um dos cursos, então, nós estamos terminando de organizar todas as coisas. Vocês já viram com a professora Francesca, não é? Um pouco da nossa sala virtual, com o módulo introdutório, mas nós teremos, então, outros módulos e a cada início de módulo, então, nós teremos uma live de abertura do módulo, como nós fizemos hoje, agora. A nossa próxima live será no dia 6 do 12, com a professora Fabrícia, que é a professora do próximo módulo, mas todas essas informações vocês vão receber a partir da quarta-feira, aí sim, quando vocês vão poder acessar o AVA. Então, amanhã, vocês ainda vão aguardar, e na quarta-feira, então, vocês vão ter esse acesso com todas as informações. Então, eu estou dando essa, estou fazendo esse comunicado porque nós estamos acompanhando, né, o chat do YouTube e estamos vendo, né, a comunicação que está acontecendo ali, então, nós queremos deixar isso bem claro, tá, para todos vocês, não precisam ficar ansiosos porque a comunicação vai chegar, tá certo? Eu volto, então, a palavra para a professora Mônica, para nós, então, fazermos o encerramento. Obrigada, professora Nalva, então, já caminhando para a finalização deste encontro tão potente, eu agradeço aos intérpretes Érica e Ellen, ao Guilherme, né, que está aí nos bastidores, responsável por esta transmissão, aos dois mil cursistas, não sei se todos estão aqui, inscritos neste curso, aos tutores, muito obrigada pela participação de vocês, então, finalizamos esta aula e queremos dizer que estamos muito felizes e orgulhosos com o número de inscritos, demonstrando, né, o desejo dos professores espalhados pelo Brasil de estudar. Agradeço também pelo compromisso desta equipe, coordenados pelas professoras Nalva e professora Janaína, uma equipe que tem demonstrado ser muito potente, compromissada com a formação de professores, demonstrando que o nosso compromisso com a educação vai além do espaço da Universidade Federal do Espírito Santo. O nosso compromisso é com a nação e a realização destes cursos é a concretização deste fato. Parabéns mais uma vez e sigamos juntos porque juntos nós, com certeza, somos mais fortes. Boa noite a todos e muito obrigada. e muito obrigada.